E aí Quer um drop? Tem alguém? Eu quero uma alfa. Ah, eu quero uma alfa. Pegou? Aham. Não! O bagulho é por cima. O cara sobe e ele fica 4 pra trás. Meio, meio, meio. Ah, mano, que bosta. Vamos entrar meio, vamos entrar. Ah, vamos entrar. Olha o escadinho, 95. Ah, mano. Caramba. Vamos lá. Oh, está perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.